Fala pra mim se já falaram pra você o seguinte, cara, aproveita a tua vida enquanto você é novo, você nunca vai ter, você não vai ter pra sempre essa juventude aí, essa saúde, já falaram essa porra pra você? Mas não no sentido de que, ah, você tem que buscar construir a sua vida, você tem que plantar, não, no sentido que, porra, você tem que, cara, sair, você tem que ir pra festa, você tem que tocar o foda-se mesmo na vida, no que esse é o momento certo de você fazer isso, já falaram isso pra você? Porra, deixa eu te falar uma coisa, cara, que talvez você não saiba, você não tenha entendido ainda, mas quem falou isso pra você tá de sacanagem com você, tá mentindo pra você, porque, vamos lá, aproveite a sua vida enquanto você é jovem, isso pode ser entendido de duas formas, e geralmente o jovem entende da forma errada, entende assim, ah, então isso quer dizer que eu tenho que sair, que eu tenho que tocar o foda-se, que eu tenho que encher a cara, que eu tenho que usar droga, que eu tenho que fazer sexo com todo mundo, então isso, normalmente, é o que é entendido, né, na cabeça de muitos jovens. Agora, vamos lá, aproveite a sua vida enquanto você é jovem, você pode entender isso de outra forma, que é o que eu recomendo pra você, aproveite a sua vida enquanto você é jovem, pra plantar aquilo que você quer colher no futuro. Então, entenda muito bem, existem dois tipos de pessoas que vão falar pra você isso, vão falar pra você aproveitar a sua vida. Existe aquela pessoa que vai falar pra você aproveitar a vida no sentido de sair, curtir os caralho, que você não tem que se preocupar tanto porque a vida é uma só, carpe diem, carpe diem, tatua carpe diem na testa, né, e vê se você vai conseguir pagar suas contas pra ver, né. Então, tem esse tipo de pessoa e tem o outro tipo de pessoa que vai falar pra você aproveitar a sua vida para que você possa plantar aquilo que você quer colher lá na frente. O desequilíbrio, guerreiro, ele é importante em muitos momentos na vida. Para que essa porra de achar que você vai ter uma vida equilibrada. Não vai, principalmente na sua juventude, principalmente se você quer passar num concurso, se você quer construir alguma coisa grande na sua vida, em qualquer área, tá, um vestibular, pra você ingressar na faculdade, um concurso, um empreendimento, qualquer coisa, você vai passar por momentos de desequilíbrio. O equilíbrio, ele é um, ele é algo, cara, que eu nunca conhecia alguém que tenha uma vida equilibrada. Pelo menos não alguém que esteja numa rotina de alta performance melhorando mudar de vida. Ah, Thiago, mas porra, quando eu for oficial do exército, eu tiver a minha estabilidade financeira, minha vida vai ser muito mais tranquila. Com certeza, em vários aspectos vai ser mais tranquila. Só que isso não quer dizer que a sua vida vai ser equilibrada, pô. Você vai ter as questões familiares, você vai ter as questões da sua carreira, as questões do seu dia a dia. Então, vamos lá. Eu comecei falando, né? Tô falando já sobre equilíbrio e desequilíbrio aqui com você. Mas é porque são tópicos relacionados. Quando você ouvir ou quando você pensar, ah, que eu tenho que aproveitar a minha vida, pense que sim, você tem que aproveitar a sua vida mais pra construir aquilo que você quer ter daqui a 10, 5, 15, 20 anos. Lá na frente. Tá? Então, pensa bem nisso aí. Ah, Thiago, então quer dizer que eu tenho que ser um robô? Eu não posso fazer nada? Eu tenho que ficar só estudando? Eu tenho que ficar... Não! Não é isso que eu tô te falando. Você tem que ter suas válvulas de escape. Obviamente que válvulas de escape saudáveis. Né, eu estudo a semana inteira e no sábado eu gosto de sair, enxergar e usar droga. E, porra, aí você tá de sacanagem com a sua vida, né? Mas não, ter um ou outro hobby ali, uma válvula de escape que vá fazer bem pra você, tá? Assistir uma série, assistir um filme pra casa da sua namorada, né? Sair pra comer alguma coisa, ir na igreja, ler bons livros, tudo isso, cara, pode ser. É coisas boas que você vai fazer na sua vida. Hobbies ali, né? Passatempos que você vai ter que vão te ajudar na construção da vida que você quer. Agora, não caia nessa porra de que, ah, eu tô perdendo a minha juventude aqui trancado no meu quarto estudando. Perdendo o caralho. Se alguém falar isso pra você, essa pessoa com certeza é uma pessoa frustrada que não faz porra nenhuma na vida. Pode ter certeza. Dificilmente alguém que... Claro, o cara foi lá, construiu, batalhou desde o começo. Dificilmente alguém vai falar essa porra pra você. De que, ah, tu tem que curtir mesmo, tu tem que sair, tu tem que arregaçar enquanto tu é novo. Dificilmente alguém bem sucedido vai falar isso pra você. Tranquilo? Então, para de ser bobão, para de ficar ouvindo aí opinião de todo mundo. Todo parente chato que chega na sua casa no final de semana pra almoçar, você quer dar ouvido pro cara. Porra, você não vai ser mal educado de cagar pro cara, mas porra, entra pro ouvido e sai pro outro. Defina quem são as pessoas que você vai dar ouvido, que você vai escutar. Se não, porra, você vai ficar pulando de galho em galho, ficar mudando de bizu o tempo todo. Uma hora você vai estar indo pra um lado, uma hora você vai estar indo pro outro, uma hora você vai estar sendo influenciado por uma pessoa, outra hora você vai estar sendo influenciado por outra. Tá bom? Então aproveite a sua juventude pra plantar a sua vida, construir o seu sonho. Esse que é o grande bizu. Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever. Tchau, tchau.